Eu sou Elaine Mourives, sua sua reprogramadora mental, e você a partir de agora é um holococriador de todos os seus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico. Então, eu quero com que você inspira e expira. E agora eu vou te ajudar a construir a tua pirâmide de poder. Nessa pirâmide de hoje, nós vamos trabalhar com o perdão. Porém, caso você tenha interesse em algum momento de voltar para essa técnica e ir para a pirâmide do poder que vai ser construída para qualquer outra solução divina, sim, você pode retornar lá. Faça o mesmo caminho, suba até a construção, entre na sua pirâmide de poder que eu vou te ajudar a criar e lá você pode cocriar os seus sonhos, fazer alguma pergunta, resolver algum conflito, um problema, aquilo que você estiver enfrentando no momento. Então, eu quero com que você... Como se você pudesse segurar toda a sua energia na frente do teu peito. Como se você pudesse fazer uma bolinha de luz. Sabe? Uma bolinha com as tuas duas mãos, como se você estivesse manuseando uma bola. Perfeito. Então, finja que você está sobrando uma bola de basquete. Segura essa bola de basquete com as duas mãos. Perfeito. Agora, imagine que essa bola de basquete não é uma bola de basquete. É toda a energia que você retirou do teu corpo e você está segurando ali, na forma de uma bola de basquete. E agora você expande, como se você estivesse abrindo os teus braços e espalhando essa energia. E espalhando além desse local e continue expandindo, 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 expandindo e subindo em todas as direções. Continue expandindo, expandindo, expandindo. Expandindo mais, além, além do universo. A medida em que você expande a tua energia, você entra no interior da tua pirâmide. Olha ao redor, as paredes, o piso. Possui uma radiante luz interna. Você vai começar a construir essa pirâmide. Então, constrói uma pirâmide. Essa pirâmide, eu vou te orientar a fazer uma pirâmide de espelho. E aí você vai perceber que existe um círculo ao redor da pirâmide. E ela está dentro desse círculo. As paredes, os pisos possuem uma luz interna. Uma luz muito radiante. E lá dentro, você percebe duas cadeiras. Se você quiser acrescentar uma fonte, uma luz, uma flor, um arquétipo, acrescente aquilo que você quiser. No centro, no meio das duas cadeiras, existe uma mesa. Existe uma mesa de cristal no centro. Quando você deita sobre ela, assume a perfeita conformação e perfeita adaptação ao seu corpo. Existe uma mesa de cristal e você se deita. Assumindo realmente a forma do teu corpo. Essa mesa se torna você como se estivesse acolhendo você. E há um magnífico e claro cristal de quartzo pendurado sobre o centro da mesa. Você olha aquele quartzo, aquele cristal pendurado. O quartzo conecta a ponta com a arte da pirâmide, como se dali existisse uma fenda. E essa fenda entra e volta. E como é um cristal de quartzo, você vê muito brilho. Muito brilho, muito brilho. Mas você vê a perfeita conexão de ambas as pontas. Pela ponta facetada superior, ele conecta ao ápice da pirâmide. E agora, inspira. Respire profundamente. Inspirando e expirando. Quando você inspira, você imagina que você está inspirando uma névoa branca. Luminosa, brilhante. E essa névoa você inspira. E quando você expira, você solta uma névoa cinzenta. Vamos lá? Inspira. Uma névoa branca. E expira. Uma névoa escura. E quando você expira, você está expulsando os pensamentos que teimam ficar em sua mente. Você está expulsando as tensões do seu corpo. Então, respire e solte. Respire e inspire. Respire profundamente e solte. Agora, a cada expiração, você percebe que a névoa escura começa a ficar mais clara. Começa a ficar mais branca. E à medida que você vai inspirando, a névoa luminosa e branca, ela vai estonando cada vez mais luminosa e branca. E agora, nitidamente, você percebe que quando você expira, já ficou totalmente branca, clara. O que significa que as tensões dos pensamentos intrusos saíram e foram expelidas. E agora, imagine a sua frente. Imagine uma pirâmide. Sente-se em uma das cadeiras de cristal. Neste momento, você levanta e senta em uma das cadeiras. São duas cadeiras de cristal. E você coloca a outra pessoa sentada do outro lado da mesa de cristal. Atualmente, talvez esteja buscando quem é a outra pessoa. Quem que é a pessoa que precisa e quer ser perdoada. E você pede uma solução de vida. E pelo resultado mais elevado que sirva para ambos. Você visualiza, neste momento, uma chama violeta. Visualiza a chama violeta da transmutação brilhando de baixo para cima da mesa, envolvendo vocês. E agora, o grande cristal pendurado sobre a mesa de cristal, começa a ativar os seus grandes fluxos de luz dourada. Eles se parecem muito com raios, raios que vemos durante as tempestades. E esses raios de iluminação focalizam-se sobre a mesa de cristal e a situação. Depois, depois de toda essa iluminação, esses raios e essa cor violeta se expandem. Se expandem uma luz de cada um de vocês. Se expandem mais luz que enche essa sala. A pessoa sorri, você sorri e você diz, adeus. Ela diz adeus. E ela sorrindo para você, ela vai se afastando, ela vai diminuindo, diminuindo de tamanho. Ela começa a ficar cada vez mais pequenininha. Você afasta mais longe. Arrasta ela para longe. Preta e branca, pequenininha. Pequenininha, pequenininha. Preta e branca. E você abre os olhos. Mentalmente você abre os olhos. Você respira fundo. E você percebe que as coisas se mudaram. O teu peito está aliviado. E existe um sorriso no rosto. Um sorriso de orgulho, de compreensão, de entendimento. Que nunca mais te levará a ser a mesma pessoa. Eu te amo. 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 Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre Eu sou um milagre Divino Criador Limpa Purifica Liberta Corta todas as lembranças Todos os bloqueios Energias e vibrações negativas Transmute essas energias em pura luz E assim está feito Eu te amo Sinto muito Me perdoa Sou grato Eu me amo Eu me aceito Eu me perdoa Eu me acolho Eu me aprovo Eu me apoio Eu me perdoa Eu me perdoa Eu me perdoa Eu me perdoa Assim como eu sou Eu me perdoa Eu me perdoa Eu me perdoa Assim como eu sou Eu me perdoa Assim como eu sou Eu me perdoa 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 Eu sou Elenha Urives, esse é o Clube do Co-Criador Quântico.